Bom dia, crianças! E aí, como estão? Todos bem? Espero que sim! Vamos fazer mais uma correção. Hoje nós vamos fazer a correção do bebezinho do dia 4 e do 5, ok? Peguem o bebezinho de vocês, coloquem na bebezinha, na bebeza grande, você vai dar que vocês coloquem o bebezinho e vamos começar. Prestem atenção e vamos lá. Primeira questão é o texto. O título do texto, Truque da Lapa. A Mônica estava no vento de um chá de bonecas quando os meninos chegavam. Viemos de arte desafiá-la a falar um duelo, Mônica, foi dizendo o Cebolinha. Você é tão forte como o contitivo, mas garante que não tiro uma simples folha de papel de cima da mesa. Não sei o que vocês estão tomando, desconfio a Mônica, mas se eu conseguir, prometem deixar o meu coelhinho em paz? Só tem um detalhe, falou Cascão, você não pode tocar na lata que está em cima do papel. Você quer aprender o truque da lata? Coloque o papel sobre a mesa e põe a lata sobre ele bem no meio da folha. Desafie um amigo a tirar o papel da mesa sem tocar na lata. Você vai precisar de uma folha de papel em uma lata. Quando ele desistir, você pega uma das pontas da folha e começa a enrolá-la. Cuidadosamente, o papel vai deslizar debaixo da lata. A Mônica começou a pensar como resolver o caso, mas o Cebolinha não aguentou esperar e mostrou a solução. Viu gorducha, platilar o papel é preciso o cérebro e não força. Pois agora eu vou mostrar outro truque para vocês, disse a Mônica pegando seu coelhinho. Como derrubar quatro garotos chatos sem pôr as mãos deles. 1. Perguntinhas agora sobre o texto. Os meninos brigaram com a Mônica, xingaram a Mônica, desafiaram a Mônica ou bateram na Mônica? Respostinhas corretas é a letra C. Eles desafiaram a Mônica. 2. A Mônica conseguiu resolver o desafio proposto pelos meninos? Não conseguiu resolver o desafio? Pediu a Cebolinha que resolveu esse desafio? Pediu a ajuda da Magalhães? Não conseguiu resolver o desafio. 2. Letra B. Não conseguiu resolver o desafio. Primeiro foi a letra C. Segundo, letra B. Terceiro, ao afirmar que o que é preciso cérebro e não força, Cebolinha quis dizer que a Mônica é forte. Forte, mas pouco inteligente. Fraco, inteligente. Esperto, pouco inteligente. Ele quis dizer que ela tem força, mas não tem inteligência. É a letra B. É a letra B. É a soxinha correta, marcar a letra B. Quarta questão. Ah, Márcia, pai, quem gostaria? Eu vou derrubar quatro garotos chatos sem pôr as mãos neles. Mônica quis dizer que ela ia fazer um truco de mágica, usar a lata para derrubar os garotos com o corpo, mas sem pôr as mãos neles, derrubar os garotos com o seu coelho. Com certeza, ela ia derrubar os garotos com o seu coelho, né? Que é o que ela faz sempre. Letra D de Dado. Quinta questão. Volte ao texto, truque de lata e faça o que é pedido. Ah, pinte de vermelho, sinal de votação que indica uma pergunta. Que sinal que indica uma pergunta? Esse sinalzinho aqui, ó. Você vai lá no texto, procura esse sinalzinho aqui, ó. Interrogação. E você vai pintar de vermelho. A gente acha que deve ter lá dois ou três. São as três frases que tem esse sinalzinho. Você já encontrou, eu acertei. Você vai procurar esse sinalzinho aqui e pintar de vermelho. A letra B. Circule com o lápis de cor verde. O ponto de exclamação. Qual é o ponto de exclamação? Aquele que indica. Espanto. Surpresa. Alegria. Quando você fala uma frase. Você indica uma surpresa. Você, se o homem está com o tempo de surpresa. Alegria. Então, usa aquele sinalzinho que ele te chama de exclamação. É esse aqui, ó. Procure esse sinalzinho aqui no texto. E circule de vermelho. Sinal de exclamação. A letra C. Você vai voltar ao texto. E vai retirar o sinal de pontuação que indica a interrupção da fala ou pensamento. E esse é o que ele se chama. Qual é a sinalzinha que indica? Sinal de pontuação que indica? Esse é aqui, ó. É a opção da fala. Se a gente coloca esse sinal na escrita, você coloca esse sinal aqui. E como é que ele se chama? Ré-tí-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. São as reticências. Esse é o sinal que indica a interrupção da fala ou do pensamento. Ok? Na escrita, você usa esse sinal aqui. A questão seis. Na questão seis, nós temos aí. No sinal de pontuação. Então, vocês estão apresentados aí nos quadrinhos. E você vai fazer o quê? Use o sinal de pontuação estudados para pontuar o texto abaixo. O texto abaixo está sem pontuação nenhuma. Então, você vai ler, vai descobrir que sinalzinho daquela frase, aquele término de frase, aquela... Tá pedindo. Vamos lá. A menininha... Deixa eu te colocar bem aqui o quadro. E... E... Vamos lá. A menininha disparava numa tremenda corrida toda vez que saía da sala para o corredor. Aí é uma afirmaçana. Então, ponto, final da frase, ponto, final. Por que será que ela fazia isso? Fez uma pergunta. Ponto de interrogação. O pai resolveu perguntar. Filhinha, vírgula, depois de filhinha, que é um chamamento. O pai está falando e colocando o falado para a filha. Por que você corre tanto quando entra no corredor? Interrogação. Porque é outra perguntinha. Ele perguntou para a filhinha dele, né? Por que ela corria tanto? A menina respondeu. Ué! Se espantou com a pergunta. Como ela se espantou? Aqui é um sinal de... Exclamação. Sinal de espanto. Ué! Se ele se chama corredor, ela fala um pouquinho. Se ele se chama corredor, pausou aqui, ó. Interrompeu. Ela interrompeu, ela fala um pouquinho. Se ele se chama corredor, ela interrompeu. Não é para correr, ela interrompeu. Interrogação. O último ponto aqui, na pontuação, eu diria interrogação. Ok? Aí tem assim. No texto assim, a vírgula foi usada para separar. Avisse aí onde é que a vírgula está. A vírgula está aqui, ó. Depois que o pai disse, filhinha. Isso é o quê? Uma sequência de palavras, um chamamento, uma ação, ações do personagem. Um chamamento. O pai falou, chamou a filha, a atenção da filha. Vamos lá. Coloque as vírgulas que estão faltando nas frases. Vamos lá. Frase. Leitura A. Vamos guardar os livros, os mapas, os cadernos dos alunos e o material do detento. Aonde está faltando? Estão faltando vírgulas nessa frase. Vamos lá. Vamos guardar os livros, os mapas, os cadernos dos alunos e o material do detento. Apenas duas vírgulas, depois dos livros e depois dos mapas. Estão faltando as frases, os cadernos dos alunos e o não precisa vírgula. Fui passear com a Júlia, vírgula. O Alexandre, vírgula. O Ricardo e a Mônica, duas vírgulas. Depois de Júlia, fui passear com a Júlia, vírgula. O Alexandre, vírgula. O Ricardo e a Mônica, que não precisa de vírgula. Guarde na coxilha, as canetas, vírgula. Os lápis, vírgula. A borracha e a régua. Duas vírgulas também. Depois de as canetas e depois dos lápis. Ok? Questão oito. Questão oito. Observe o envelope de uma carta. Temos aí. Mariana, o destino a tarde. O remetente foi João do Céu, o outro. Da saudade, vírgula, 140, Campinas, São Paulo. Sérgio, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Destino a tarde. Mariana dos Anjos, rua da casa do Papo de Alegria, vírgula. 50, Santos, São Paulo, Céu, 111, 118. Agora responde. Que sinal de pontuação aparece na tela? Só aparece um sinalzinho aí. Tanto na parte do destinatário, como na parte do remetente. É a vírgula. Letra B. O sinal foi empregado para... Essa é a vírgula. Foi empregada onde? Para separar o chamamento. Não, não tem o chamamento aí. Separar o local e data. Não, também nós não temos data. Ou separar no endereço o nome da rua e o número. Sim, separar no endereço o nome da rua e o número. Tem aí, rua da alegria, vírgula 50, rua da saudade, vírgula 140. Então, foi para separar no endereço o nome da rua e o número. Ok? Todo mundo corrigiu? Está certinho? Então, a tia Silvia só quer agradecer, mandar beijos para todos. E fiquem com Deus, tá? Então, a tia Silvia só quer agradecer. A tia Silvia só quer agradecer.